Tenho ouvido só falar no teu poder Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer E ao é desconhecido de quem tanto ouço falar Ele derrubou muralha e ao abrir um mar Mas do que me adianta com meus lábios te adorar Se a minha vida, oh Iau, não te glorificar Sei que o tempo não mudou A força do seu poder Iau, eu sei que tu és grande E eu vim te conhecer Me faz te conhecer Transforma minha vida Faz os meus olhos verem O que não viro ainda Não quero informações Se materializa em mim, oh Iau Quem não conhece a Iau Recua na batalha Mas quem conhece vai em frente Pois ele não falha Quem conhece o Criador Na vida será sempre um vencedor Me faz te conhecer Transforma minha vida Faz os meus olhos verem O que não viro ainda Não quero informações Se materializa em mim, oh Iau Quem não conhece a Iau Recua na batalha Mas quem conhece vai em frente Pois ele não falha Quem conhece o Criador Na vida será sempre um vencedor Quem conhece o Criador Na vida será sempre um vencedor Criador Na vida será sempre um vencedor Música